Música Me derrubaram aqui! Que deselegante! Totalmente deselegante! Música Estamos no Dipaolo Em que ano foi fundado esse restaurante? Em 1494 Em qual cidade foi lançada? Garibaldi, na Serra Gaúcha Pelo sócio Fundador Paulo Jeremias E onde é que nós estamos agora? Esse Dipaolo fica onde? Dentro do Pão Música 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 Música